Eu sou Fabrício Carpinejá, estamos com o podcast Manual do Luto, manual para confortar, inspirar e sensibilizar todos que estão atravessando uma perda e se encontrando com aquela saudade funda, incontornável. Hoje recebemos Jaime Vaz Brasil, psiquiatra, poeta e um entendedor da alma humana, dos abismos da alma humana. Bem-vindo, Jaime. Prazer, meu amigo. Eu já queria, de início, entender se você tem medo da morte ou evita pensar sobre o assunto. Pois então, mesmo quem pensa que não pensa nela está pensando errado, porque possivelmente esse é o maior fantasma, a maior sombra que a gente carrega desde sempre. Se supõe que o único bicho que sabe que vai morrer é o humano. E por um bom tempo se pensou que era o único que ritualizava a morte, que esse podia ser inclusive o marco fundador, para a diferença humano, pensante, dos outros bichos teoricamente inferiores. Mas se sabe que não. Elefantes fazem rituais. Vários animais têm uma celebração, no sentido pesaroso do termo, na morte. Ou seja, eles entendem o que aconteceu, sim, e se despedem do jeito deles, sim. Leonardo da Vinci falava que o dia que a gente começasse a entender a alma humana, a alma dos animais ia ficar abismado com as... Envergonhado da nossa posição humana. Sim. Do grande predador que somos, um bicho mau, no dizer de bias depriene, maus na maioria os homens. Verdade. Mas existe uma cultura da infelicidade. A morte é sinônimo de tristeza, de pesar, de pungência. A nossa cultura não consegue entender a morte como uma festa de passagem, muito menos como um marco de gratidão. Verdade. Tanto que, se existe um velório feliz, alegre, como eu já vi algumas vezes, eu inclusive vi um enterro maravilhoso do Grupo Cortel, em que um pintor morreu e o caixão todo estava disponível para os presentes para colocar a sua mão na tinta, a mão ficava impressa, colorida no caixão. E aquilo que era para ser triste e de uma tristeza definitiva, trouxe interação, trouxe alegria, trouxe histórias. A gente poderia mudar a nossa perspectiva da morte aos poucos, gradualmente, ou ela é irreversível na nossa mentalidade ocidental? O Borges conta num livro dele que a avó dele estava muito velhinha, muito doente, e ela percebeu a entrada e saída de gente na casa, né? E ela perguntou, mas que estardalhaço é esse? Sou apenas uma mulher muito velha, morrendo muito devagar. Vamos parar com essa bagunça. Então, te respondendo, eu acho que a sabedoria que muitas vezes vem com a velhice, lembrando que a velhice nos torna ou sábios ou ridículos, né? Mas quando consegue nos tornar sábios, a morte fica uma parte absolutamente fisiológica da vida e não fica um monstro, não fica nada de anormal, de pavoroso, de trágico. Agora, é claro que eu acho que a gente ainda convive com situações que, no meu modesto entender para o futuro, tenderão a acabar. Por exemplo, na medicina, espichar a vida a qualquer custo. A pessoa já, aquele corpo mostrou que não tem mais condições de continuar, então, mas tu ressuscita uma vez, duas e dá outro choque para ver se volta, né? Muitas vezes o cérebro também já mostrou uma condição totalmente adversa, mesmo que sobreviva, vai ter sequelas. Eu entendo que, no futuro, isso deixará de acontecer. Já acontece bem menos, mas ainda acontece muito. Teria que ver, olha... Viver a qualquer custo, ou não? Porque vida é comprimento e largura, né? Eu gosto de pensar que a gente possa ter uma área de vida. Olha, o fulano viveu X anos, mas com uma largura tal. E o outro viveu mais anos, mas bem estreitinho, cheio das limitações. Se eu fosse matemático, eu faria esse cálculo da área da vida. Quem viver com a qualidade, com largura, seria qualidade, como se fosse um terreno. É, com o número de anos vividos, mas com a qualidade que... Agora, é óbvio que o adiar a morte a qualquer custo teria um efeito colateral. Vamos que... Ou se fôssemos imortais, né? E o grande efeito colateral seria a procrastinação. Tudo a gente deixaria para o século que vem. Porque não tem pressa. Porque o marco que, ao mesmo tempo, é fundador e que é o outro escuro. A gente vive num pequeno relâmpago entre dois escuros. É exatamente o da morte, quando você nasce e ainda criança, você percebeu, mas eu sou humano, os humanos morrem, logo eu vou morrer também. Então, nós vamos começar a brincar com isso para não sofrer muito. E os gregos que entendem tudo de mitologia mostraram essa íntima associação da procrastinação com o desejo maluco e obsessivo de atrasar a morte. O personagem é Sísifo. A parte famosa dessa história mitológica é quando ele rola a pedra, a montanha acima, e depois a pedra desce. Mas, para chegar nisso, é que vem a historinha e eu acho ela bárbara. Sísifo era conhecido lá na aldeia dele como sendo o grande procrastinador. Resolver problema não era com ele. Ele só adiava os problemas, adiava todos. Só que um dia chegou a morte, recolheu o dito cujo, e assim que ele viu a morte chegando, ele disse, vou adiar este encontro também, de todas as maneiras e com toda a minha astúcia. Então, a morte, quando chegou perto dele, ele disse, que surpresa agradável. Todos diziam que eras uma velha feia, enrugada, com verrugas na ponta do nariz. Uma mulher horrorosa. E o que eu vejo? O que eu vejo? Uma mulher linda, deslumbrante. Coisa mais querida que tu é, mortezinha. Eu vou contigo, mas vou nos teus braços agora. Não quero outra vida. Só deixa eu te presentear. Oh, linda morte. Com este colar. Oh, a morte se envaideceu. Só que o colar, na verdade, era uma corrente. Ele atuou a morte no pescoço e numa árvore. Deu uma risadinha de vitorioso e saiu cantando a aldeia fora. Só que começou a faltar morte no hospital, falta morte nas guerras. E o pessoal do Olimpo, que fica lá em cima da nuvem, Zeus e a patota dele todo, disse, mas o que está acontecendo lá no planetinho? Aí abriram aquela janela, olharam, disse, olha, Sísifo, mas só podia ser. O guri não toma jeito. Olha o que ele fez lá, a morte. Aquela cara de perdida lá, atada na árvore, precisando recolher um monte de gente e nada. Zeus manda um raio, o raio rebenta a tal da corrente. E a morte, então, volta, os seus olhos para Sísifo, que pensou, agora foi. Então, a morte já vem com passos bem decididos. Um cara de pouquíssimos amigos. Ele vai para a esposa dele e diz assim, Benhê, não enterra o meu corpo. Eu não posso te explicar agora, mas não enterra o meu corpo. Tu entendeu? Mas o que é isso? Veio a morte, ele bem quietinho. A morte pegou ele do pescoço, subiu naquele elevador transparente, que leva até a nuvem lá em cima. E Sísifo sentou naquele banquinho aqui, que é o banquinho do julgamento. Está aquele monte de deuses do Olimpo lá, e assim, só batendo o pezinho assim, Deus, que é isso? Que papelão, hein, Sísifo? O que é isso aí? É, estou envergonhado, mas eu tenho um atenuante. Eu passei o diabo lá embaixo. Passou o diabo como? Eu fui casado com a maior jararaca, uma cruzeira, a pior delas. Ah, Sísifo, quanto marido chega aqui e reclama da mulher? Quanta mulher chega aqui e reclama? Não vem para o senhor, olha a idade que eu tenho, respeito os meus cabelos brancos. Tá, seu Zeus, ou vossa iminência, olha na janelinha lá embaixo, o senhor já viu alguma mulher não providenciar o enterro do seu próprio marido? Isso o senhor já tinha visto? Aí Zeus, olha, realmente os abutas já estão lá, né? Assim, veja, Zeus, estou prestes a me tornar pasto dos abutres. Aí ele se compadeceu, falou com os outros deuses também, olharam, se entreolharam e puxa, mas realmente, é demais. Posso descer só um pouquinho e providenciar o meu enterro? É um pé lá e outro cá. Agora que eu já vi que o pessoal aqui é legal, tem internet aqui, eu volto. Agora eu aprendi a minha lição, eu volto em seguidinha, descer e voltar. Eles se olharam e tal, eu disse, não, é, acho que entendeu. Tá, desce, ó, um pé lá e outro cá. Ele desceu, pegou a mulher dele e foram morar em Paso de Luz Libres. Aí, aquele monte de divindade do Olimpo, se entreolha, o que nós fazemos? Tá, ele quer o quê? A imortalidade. Bom, a mitologia grega, parênteses, é boa por isso, né? Não tem o certo e o errado, tem o que tu fez e a consequência do que tu fez. Poder pode tudo. Então tá, ele quer a imortalidade, então tá bem. Nós vamos ter que dar uma tarefa para esse guri, porque ficar imortal aqui vagando, todos os seus amigos terão morrido, então vamos ter essa tarefa. Aí entra a parte famosa da história que é aquela, uma pedra que ele tem que rolar a montanha acima, quando a montanha, quando ele vence a montanha, a pedra cai e ele tem que fazer isso eternamente. Até hoje ele tá lá, fazendo o mesmo movimento. O que que isso quer dizer? Que a procrastinação faz com que tu repita as mesmas tarefas. Tu não sai do lugar enquanto procrastina, procrastina, procrastina. E não importa qual o momento da vida, isso vai se repetir incansavelmente. Sim, enquanto tu não realizar a tarefa que tu tem que realizar, tu fica fazendo outras bobagensinhas ali, porque o que tem que ser feito é... Porque o sísmo já fazia isso antes. Antes de rolar a pedra, ele já tinha outras pedras. Exato. Essa é a grande metáfora que eu acho brilhante. O efeito colateral da procrastinação é repetir a mesma coisa até tu enfrentar o... Essa questão da eternidade, de querer a eternidade, a posteridade, de querer a imortalidade, de querer viver além do tempo necessário, é contra o amor. Porque o amor só existe pela finitude. Se as pessoas fossem infinitas, elas não seriam amadas? Entraríamos num terreno tão... tão não humano para poder soltar a pandora ali, porque teríamos o quê? Uma situação que não cumpre ciclos, né? Então, eu não vou fazer o meu vestibular ou trabalhar em tal situação e ser promovido ou trocar de emprego, porque tudo isso são pequenas despedidas, pequenos lutos. Isso só faz sentido porque também nós temos um prazo fixo para fazer as nossas... Pode não ser tão matematicamente fixo, mas ele não flutua muito. E, seguindo esse seu raciocínio, antes de morrer, morremos várias vezes antes. Quantos pequenos lutos, né? Quantos? Troca de um emprego, troca de uma relação amorosa, encerra e começa... Ou seja, quantas despedidas até desembocar na grande despedida. Mas a gente não se dá conta de que isso são lutos. A gente pensa que são adversidades, obstáculos. Por que não temos essa maturidade de aceitar que não somos unânimes, que haverá quedas, tombos, mágoas? Reconstruções e... Reconstruções, reformas. Inclusive, aquelas cinco fases do luto que, quando foram descritas pela doutora Ross, se aplicavam ao luto propriamente dito, de perder um ente, ou o seu próprio luto ao saber de uma doença fatal. São cinco fases de uma sequência e se sabe que se aplicam a outros lutos, como, por exemplo, o final de uma relação amorosa. Eu não sei se já não foi debatido aqui por algum outro entrevistado, mas são aquelas fases que começam com negação, depois raiva, depois adiante a gente vai ter uma barganha, uma troca, depois depressão até aceitação. Depressão não precisa ser no sentido psiquiátrico do termo, mas seria como uma grande tristeza, uma melancolia sobre o outro. Até que aceita. Porque não tem outro jeito também que não seja aceitável. E dentro da aceitação vem a gratidão. Possível. Vem. É, porque é o que vai te libertar para uma outra etapa, seja qual for. Mas a gente está num mundo em que a gente se entrega, por exemplo, a animais de estimação. Existem relações extremamente profundas com cachorro ou com gato, em que o luto desses animais, por esses animais, é muito humano. antes havia uma espécie de substituição. Morria um cachorro, você comprava outro. Hoje, não. Há pessoas que não permitem um novo cachorro, que elas ficam presas àquele companheiro fiel, àquele companheiro leal. Isso seria um novo acréscimo do luto? Amor é amor. Eu posso amar um irmão, uma esposa, namorada, um filho, um cachorro. Então, a minha capacidade amorosa vai dar o quântum da minha dor também. Que tipo de interação realmente eu tinha com o meu cachorro? E se o nome daquilo é amor? E como não vai ser se a pessoa cuidou, zelou e desenvolveu, deixou que o bichinho fizesse o seu milagre? O luto é do mesmo tamanho. Eu fui discutindo isso. A grande escritora Nélida Pignon deixou todos os seus bens para os cachorros. Tem uma cuidadora que ela é responsável por atender os cachorros, mas os cachorros são os beneficiários do testamento. Viu? É amor? Sem dúvida. Você não pode questionar e dizer olha, não, isso aí é uma extravagância, é uma loucura. mas eu acho que a solidão hoje ela é muito forte. E nunca cachorros, gatos foram tão especiais como pontos de apoio. Verdade. E só quem tem um bichinho de estimação e interage para valer com ele sabe o poder que uma relação dessas tem, né? Você tem algum? Tive dois. O Federico Garcia Lorca com este acento, por favor. É Garcia. E a Malu Mader. A Malu Mader ainda é viva. Está com 17 anos. Nossa. Faz 18 agora em setembro no dia 9 de nove. E você sente esse amor? Ah, sem dúvida. Coitadinha de Malu está pelas caronas já. Mas está ali. Ainda dá alguns passinhos, escuta um pouquinho, enxerga um pouquinho. Porque isso é pouco dito, mas como o cachorro enxerga você, você passa a se enxergar melhor. Porque é uma visão sem preconceito. É, talvez o único amor incondicional mesmo mesmo seja do cachorrinho pelo seu dono. Os outros não sei não. Inclusive tem uma pesquisa, um trabalho, um experimento da Universidade de Stanford que isso pode ser replicado em casa. Você só precisa de dois automóveis, dois porta-malas, uma esposa e um cachorro. Põe a tua esposa num porta-mala e fecha. E bota o teu cachorro no outro porta-mala e fecha. Volta depois de uma hora e meia, duas, e abre os porta-malas. Quem estiver mais contente ao te encontrar é quem te ama mais. Que maldade! Um experimento maravilhoso. Recomendo que sim. Mas isso também pode ser feito com o marido, sem sexismo. Eu li o texto que era para fazer com a esposa, com o marido, já não sei se funciona. O marido faria a mesma coisa. Mas eu gostaria de ter essa saudade do cachorro. Cachorro tem uma saudade exemplar. Porque ele... Você pode ter saído de casa há pouco tempo, retorna, e ele trata como se você tivesse desaparecido há muito tempo. Perfeito. É a mesma festa. Abana o rabo, pula em cima. É um afeto transparente. Não é um afeto que ele é medido pelo tempo. Ele sempre se repete. fora do tempo. É uma saudade fora do tempo. Nós medimos a saudade, a saudade humana é medida pelo tempo. Ah, se ficou um mês longe é uma saudade imensa. Dois é mais ainda. Uma hora, não dá nem para sentir saudade. Não deu tempo. E isso dificulta a nossa declaração de amor. Porque nós somos pragmáticos com a saudade. Somos racionais com a saudade. E não sei se somos capazes de fazer uma entrega incondicional como um cachorro. eu creio que não. Visceral, transparente. Transparente. Acho que não. A gente tem as nossas maquiagens sociais, onde talvez eu não deva demonstrar tanto e etc. E por aí vai. você se censura, você joga, você acredita que tomando certas atitudes terá mais poder. Existe uma busca pelo poder que contraria o afeto. Perfeito. Eu costumo dizer que, para mim, os dois organismos biológicos que são imortais, os bichos mais perenes que já se inventaram no planeta, é o poder e a economia. Imortais. Onde você encontrar um microsistema de pessoas, você vai encontrar o poder e a economia nas suas trocas, nas suas regras. Tem como ser feliz com o poder? Acho que a gente não tem outra alternativa. Você acredita que existe essa chance de ter poder e ser feliz? ter poder e ser amado? Poder no sentido de que, na relação, um vai ter mais poder que o outro? no sentido de ter alguém com brilho, força, sucesso. Na mitologia, o sucesso é meio que negado. Quantas vezes a gente busca na relação com o outro algo de complementariedade, mas que seja uma projeção no fundo dos nossos ex, etc. Aquilo, você tem que me fazer feliz. Bom, esse poder ninguém tem de fazer o outro feliz. Agora, que a pessoa que entrou na minha vida deixa a minha vida melhor, por exemplo, se eu sozinho, comigo mesmo, me dou uma nota oito no critério de cumprimento e largura da minha vida, me considero um feliz nota oito, oito e meio. Uma boa nota de solteiro. Bom, para alguém entrar na minha vida, eu imagino que ela tem que subir essa nota. Porque se for para baixar de tanto conflito, tanto... Você acredita que casado você pode ter uma nota maior do que oito? Pode, sem dúvida que pode. Oito e meio, no máximo. Acho que pode ter nove e meio, dez. Isso existe, só que existe, mas dá trabalho. Às vezes a pessoa olha um casal que você vê que está funcionando muito bem, que sortudo se encontrar. A maioria das vezes é uma construção. Eu imagino um terreno abandonado que tem, inclusive, caliça de obra anterior, mato, sujeira. O casamento seria duas pessoas se encontrar e dizer, vamos fazer um jardim bonito disso aqui? Vamos. Dá mão de obra, dá. Começa o medo, limpa, limpa, limpa. Depois, vamos começar a plantar as tais das flores. Vamos. Cadê o manual das instruções? Não tem. Mas e aí, não tem que às vezes transplantar a flor daqui para lá, na primavera ou no outono? Tem. E como é que a gente vai saber? Tentativa e erro. Mas que inferno isso vai demorar. Vai. Mas se você pegar uma dupla muito afinada nisso, os dois querendo realmente a mesma coisa, ou melhor, os quatro, você tem o inconsciente, ela e o inconsciente dela. Os quatro querem a mesma coisa. Bom, cedo ou tarde o jardim pode ficar pronto e bonito. Ah, bom, então terminou a obra. Não. Agora a gente tem um combinado. Olha, isso aqui deu um trabalho do cão. Vamos combinar uma coisa. Todo dia tu vem, dá uma regadinha, tira umas ervas daninhas e eu também. Porque não tenha sentido nós chegarmos até aqui para deixar o troço desandar. Mas aí eu cheguei cansado hoje. Tá, mas um dia que eu não faça a minha parte, não vai desandar algo. porque ela vem, afinal nós combinamos fazer todo dia, ela vem. E aí o resto da história é previsível. Assim como eu também posso não olhar todo dia, ela também pode não olhar todo dia, etc. Até que o troço virou de novo. Um mato sem cachorro. Sujeiras e insos, etc. Porque isso não funciona só por inércia, do que está andando, segue andando, do que está parado, segue parado. Aliás, o conceito de inércia se aplicaria muito a isso. A propriedade segundo a qual um corpo não movimenta seu estado de repouso ou de movimento, a não ser que sobre esse corpo atue com uma força. Então, num casal, atrito. Atrito bem no sentido da física e bem no sentido da relação humana. Bom, o meu carro está andando porque na estratosfera não tem o atrito do pneu com asfalto, ele está andando. Se eu botar um atrito por pequeno que seja, a velocidade vai diminuindo, diminuindo até que ele para. E muitas relações param no feidal. não precisa ter acontecido uma coisa extravagante, uma coisa horrorosa. Você que vai desencantando, desencantando, um olha para o outro já com uma carinha meio assim. Aquelas metacomunicações, um faz uma carinha feia com a boca, assim, com o canto da boca. Quieto, ficou chateado. Não! O rosto gritando, aquele descontentamento. A máscara mortuária. A gente vai perdendo os pontinhos. E quando uma relação começa, óbvio que a coluna das memórias positivas dá um salto ornamental, ela sai do zero e aí tem muito sexo. Como é? Como se só tivesse memórias positivas. Então, vai lá em cima. E as memórias negativas quase não tem nenhuma. Tem uma coisinha pequenininha, que outra, um ciúmezinho de um êxito. Até porque não existe exigência. Perfeito. Só que com o tempo, a coluna das memórias positivas não consegue dar tantos saltos ornamentais quanto deu no começo. O algoritmo faz pesar. E a coluna das memórias negativas vem vindo no seu trotezinho, bem devagarinho, mas vem. É um condomínio que não sei o quê, umas chateações, não precisa nem ser grande o problema. Mas são memórias entre escolhendo positivas e negativas. Negativas. E se as duas colunas se encontram, nós costumamos ter problema. Porque o pessoal olha, mas as coisas boas que a gente tem vivido, gerúndio, juntos versus as coisas ruins, estão dando um certo empate. Aí cada um tem a sua memória anterior de como é que eu me sentia sem estar namorando, sem estar casado. E se você está mais ou menos contente com, estava contente com o teu período de solteirice, que não é solidão o termo, quando vê a pessoa inconscientemente vai boicotando o que ainda sobra da relação para poder fazer o que é o que é anterior. Eu costumo dizer que você sente mais saudade de si mesmo do que do outro. ou seja, a sua saudade de si é maior do que a saudade do outro. Faz muito sentido da vida que eu tinha e das minhas possibilidades. E aí você sai daquele relacionamento. Mas eu queria também abordar nessa questão da morte, tem a questão da herança. E há brigas insolúveis por herança. Ou seja, morre um pai, morre uma mãe, e os filhos brigam eternamente durante décadas, nunca chegando ao acordo. Isso acontece por quê? Qual que é o motivo? É uma tentativa de perpetuar o morto ou de dizer que é o seu filho predileto? O demócrito dizia que a verdade está no abismo. E o meu pai, que era um outro sábio da Grécia, ele era agrônomo. E uma das tarefas do trabalho dele era fazer divisão de campos. Morreu o fulano, ele deixou três filhos, cada um tem que ficar com uma parte do campo. E eu me lembro brincando no escritório, era junto à casa, e eu, quando via que a reunião tinha esse mote, eu ficava brincando ali por perto, porque, seguido alguém, alguém perdia os cadernos. e mais de uma vez eu vi o pai abrindo a porta e mandando o trio quem fosse para o outro. E aí ele dizia assim, ah, fulano é bom sujeito. Já herdaste com ele? Ou se o ritual de prova da honestidade fosse, como é que ele se comportou na herança? Ora, os primeiros rivais foram os irmãos, os primeiros rivais. Então, é natural que possa ter ficado alguma coisinha ali, você teve mais mãe do que eu, tu, enfim, cada um a seu modo entender que possa amealhar algo mais, porque, para reparar uma injustiça, ou coisa pode ser... E talvez nem querer algo para si, mas não deixar algo para o outro. Também, aí conta-se, sabe, histórias de inimizades por, sei lá, um garfinho que ele queria e o outro também queria, os objetos, se absolutamente... Singelos. singelos, se você quer ter uma memória de pai e mãe, vai pegar fotos e copia fotos, mas duvido que aquele garfinho ou o que fosse pudesse representar no imaginário uma coisa tão poderosa assim, a ponto de ganhar uma amizade, de um convívio que se pudesse ter com... Ou seja, é um pretexto, né? A briga, na verdade, é um pretexto para cristalizar algo que não vinha bem a tempo. Mas quem briga pela herança significa que não recebeu o legado? Acho que não necessariamente. Legado de princípios, de caráter? Sim, acho que é... Porque muitas vezes foi tudo o mesmo feijão com arroz, inclusive as diferenças de idade pequenas, nada que se pudesse compreender como é que um foi para um lado e o outro para um lado tão diferente, né? Porque tem algo que se pudéssemos colocar um pouquinho de matemática nisso, em termos de voracidade. Tu tem uma voracidade de dois e tu tem uma mãe que tem três para te dar e tu passa a tua vida dizendo que que rica mãe que eu tive, ganhei mais do que eu merecia, só que o teu irmão tem uma voracidade de quatro. Então a mesma mãe três, que tinha três não é suficiente, que ela ficou me devendo, ele vai cobrar um pouco da mãe, mas vai cobrar um pouco das outras pessoas próximas também, porque vai ver que o que faltou, o meu ponto que faltou é porque foi para ti e não foi para mim. Eu tenho essa convicção, se colocasse eu e meus três irmãos para falar do pai e da mãe em uma cabine separada, todo mundo iria concluir que não é o mesmo pai e não é a mesma mãe. Não é o mesmo pai e não é a mesma mãe. Perfeito. Porque cada um iria descrever de acordo com a proximidade ou com as suas projeções. e com a relação que soube construir ou não quis construir com pai e mãe, porque no comecinho, quando tu é bem pequeno, tu paga as coisas do pai e da mãe com um sorriso e está pago, está sobrando máquina. Só quando começou a fazer aniversário, Tchê, olha, tem que começar a ver o teu pai e a tua mãe como seres humanos e que precisam também de uma retroalimentação para construir a tal da relação, porque senão fica tu sempre criancinha e o pai e a mãe sempre adultos que inclusive não podem nem envelhecer, adoecer. Quantas situações tu vê dos filhos se rebelando contra o envelhecimento, na verdade, brabos, porque, sei lá, a mãe está comendo e está tremendo. Ou a mãe não consegue andar, ou a mãe tropeça. Viu? Eu já te disse para tu cuidar. Só vai tropeçar. É o que mais acontece. É filhos xingando o pai ou a mãe que tropeçou. Aliás, tem uma dessas situações que a medicina descobriu alguns anos atrás que se puxa... Não envolve porta-mala, né? Essa não envolve porta-mala. Essa é série. Que é assim, mãe, eu já te avisei para tu ter cuidado. Olha aí, tu tropeçou, caiu e quebrou o colo do fêmur. Muitas vezes, primeiro quebrou o colo do fêmur pela fragilidade com o movimento e depois caiu. Ou seja, não teve nada que ver com o tropeço e tal. Só que a pessoa também não vai lembrar como é que foi o tomo, como é que não foi. Então, às vezes, o osso quebrou antes do tom. Então, não é à toa aquele provérbio que uma mãe cuida de cem filhos e cem filhos não cuidam de uma mãe. Porque, como assim? O papel não era tu cuidar de mim? Agora tu está envelhecida e eu tenho que te atender. Ah, não estou gostando disso, não. Aí, quando vê, está sendo grosseiro com uma pessoa que foi amorosa não sei quantos anos com a criatura. como hipótese, quem tem o horror de envelhecer, abomina envelhecer, dificilmente vai cuidar do seu pai ou da sua mãe velhos. É uma hipótese? Acho que é uma hipótese bastante razoável, porque, nessa régua do tempo, o envelhecimento deles me põe nesta fila você fica incluído. Sem dúvida, acho que pode ter fundamento. Ou quem valorizou sempre muito as questões do corpo, físicas, estéticas, que forme conteúdo. E a beleza é uma carta de recomendação a curto prazo. Quem passou investindo muito nisso pode dar com os burros na água. Aí sim, o envelhecimento, a morte, vem a cobrar o preço. Olha, não adianta, agora, não tem mais o que fazer. Mas aí você joga a situação para um outro pretexto, tipo, meu pai não foi bom comigo, minha mãe não foi boa comigo, eu não vou cuidar deles. Mas, na verdade, é outra. Você não quer enfrentar a morte, você não quer envelhecer. Cuidar da morte do outro é envelhecer. Também, e te põe pertinho dela, assim, olha, próximo da fila sou o idioma. Enquanto a gente é pequeno, isso é tudo muito distante, tudo, parece que nem nos atingirá de tanto tempo que falta. E não, coisa vem a galope, ligeirinho, ligeirinho, mas já estamos aqui. E, se não fosse isso, enfatizo que, igual, não se faria nada pela vida. eu fico intrigado, eu fico intrigado como uma bomba em determinado lugar, uma bomba sentimental, em determinado lugar, caindo em determinado lugar, pode fazer com que pessoas tenham posturas diferentes, exemplificando. se você tem, se você tem alguma doença, alguma limitação de doença, você toma um gosto maior pela vida, pela sobrevivência. mas quem está ao seu lado fica com muito medo. Você, que está com a doença, fica mais decidido. Você tem um sentimento de urgência como nunca antes. e já quem está ao seu lado se acovarda como nunca antes. Perfeito. Isso é muito em contra disso, Fabrício, que as pessoas sabem que estão com alguma coisa, mas não encontram o diagnóstico. Aí encontrou o tal diagnóstico e é grave. Sabe o que vai acontecer. E, e agora como é que está o fulano que agora ele descobriu que é um câncer, surpreendentemente está bem. Não, não é surpresa. Bom, o que eu tenho que fazer? Tem que marcar a quimioterapia, vamos lá. Puxa, mas como é que pode? É um instinto de sobrevivência e uma... Que faz crescer até em estatura. É, não é raro você ouvir e dizer, olha, você não vai acreditar, mas estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida por isso, isso, de entender que... De sinceridade, de encontro, de tudo. Porque aí a procrastinação acaba. Olha, o que eu tinha que fazer é isso, se eu tenho que acertar a relação com não sei quem, vamos lá. Porque eu entendo que tenho mais, sei lá, seis anos de vida. Eu andei lendo o prognóstico, bom, então deixa eu dar jeito. Chega daí. E a morte é um excelente cartão de visita para não perder. Boa. Boa poeta. Se isso não for o motivo de a gente repensar coisas para a vida, não tem outro. Aquele provérbio também dos gregos, o ser humano e o ferro só se moldam em temperaturas elevadas. Se essa temperatura não é elevada, o suficiente, deixa eu... Nessa forjaria humana... Porque se é só um cérebro batendo no outro cérebro, isso a gente vê em terapia, dois intelectos só, se não botar uma carga de emoção ali, vai devagar. Quem precisa mais de amparo e tratamento é quem acompanha alguém que tem um diagnóstico de morte. Perfeito, exatamente. Essa pessoa que vai criar uma fragilidade... Que tem índices de suicídio bem mais elevados que a média da sua idade, né? Quem ampara. Quem ampara. Tá, mas e esse outro que tu falou que tem câncer, a gente não tem mais suicídio. A gente cuida da pessoa errada, no fim. A pessoa que precisa cuidar é aquela que recebe uma notícia do outro e se acovarda e fica com medo de perder. É verdade, emocionalmente... Não deixa a outra pessoa viver. A outra pessoa diz eu vou realizar o meu sonho em um dia ir para o Japão. Não, mas você não tem mais condições. Boa, perfeito. Eu atendi uma vez um senhor que... queria... O psiquiatra era para ser eu, eu fui lá e... Acontece o seguinte, eu cria alguns encontros por semana para falar sobre a morte, a minha morte, porque eu estou com tal diagnóstico e não consigo falar com nenhum dos meus filhos. Quando eu começo a dizer isso, eles dizem, ah, para, pai, me tire isso da cabeça. Hoje eu já vivi, eu fiquei muito feliz com a minha vida, realizei o que eu queria realizar. Eu queria conversar algumas coisas de ordem burocrática com eles e queria, sei lá, dar uns conselhos dessas pessoas que já estão velhas e estão se despedindo. Virei um pouco filósofo, mas não tenho para quem conversar isso. Isso, porra, me doeu aquilo, porque no final deu para juntar a patota, porque a pessoa que estaria sobrando mesmo é um psiquiatra. Pô, não precisa de psiquiatra para isso, né? Mas os filhos têm que entender que essa é uma conversa razoável, se eles são adultos. Ele diz, olha, eu sei que estou me despedindo e está bem para mim, gente. Ok, chegou a minha hora, não tem problema. Agora, tem que... cada coisa que ele falava ganhava aquela marteladinha na cabeça, não, deixa de bobagem. Ele é censurado da sua realidade. Ele não podia conversar nada que fosse para estes lados. Eu penso, Jaime, sempre os idosos são criticados por conversar demais com a balconista da farmácia, com o caixa do submercado. sempre que tem um idoso na frente, a gente pensa que ele vai alugar o atendimento. Mas toda conversa que falta em casa para o idoso, ele faz no começo. É verdade. Como também já tive uma situação de uma senhora que morava com um filho, Nora, duas netas e um neto e um cachorro. E ela embestou que queria morar em uma casa geriátrica, mas completamente lúcida, deambulando normalmente. E a família disse, mas que história é essa? Primeiro, o casal me procurou, me contando este absurdo. Ele disse, olha, vai vir aqui, então, a dona fulana que vai te relatar isso e... estranho, nós queremos ver o que pode estar acontecendo, botou isso na cabeça. Então, começo, começam algumas sessões com ela e a primeira coisa que ela me diz, não, eu quero morar na casa geriátrica porque eu não tenho com quem conversar. Teoricamente, era uma privilegiada que podia morar com o filho, a Nora, a Nora, inclusive, amorosa com ela, as duas netas e o neto, mas os assuntos dela não interessavam e tudo o que ela dizia, marteladinha na cabeça, ah, não é assim, ela ficava quieta, cada vez mais quieta num canto e, possivelmente, só poderia conversar quando saísse, como tu apontou há pouco, né? E ela quis e foi. Não foi naquele momento, mas passou mais um ano, dois e foi o que aconteceu. Ela teria muito mais complexidade com uma clínica do que... E tem um paradoxo nisso. Em casa. Perfeito? A percepção da passagem do tempo, né? Tu é jovem, então, tu tem todo o tempo pela frente e toda a pressa. O idoso, bom, ele tem pouco tempo pela frente e ele não tem pressa nenhuma. Ele vê uma árvore no outono, quando ele para na frente da árvore, olha, contempla, como se estivesse nos dizendo, assim, pelos corredores do tempo, puxa, se eu pudesse voltar atrás, eu contemplava mais. Olha que bonito isso aqui, eu estava tão apressado que passei, passei voando, passei, aí eu acabava buscando prazeres mais complicados ou mais danosos, sobre que não treinei o meu olho pra essas coisinhas aqui. Nesse sentido, deveríamos gerenciar melhor o nosso tempo? O tempo da nossa juventude, o tempo da nossa maturidade, a gente poder ter instruções de como qualificar o nosso tempo, sendo jovem, não sendo tão apressado? Acho que sim, e que cedo ou tarde a gente acaba tendendo a aprender isso, mas que não fosse tão tarde, porque você já passou muito tempo. Estava com uns 40, 50 anos. Que possa nos dar o clique o quanto antes, porque tu está com tanta pressa, pra quê? Porque até uma ida no supermercado pode ser uma coisa prazerosa, se eu não estou contra o relógio, pode ser uma coisa legal. Fazer a cobrinha, um amigo meu dizia, pegar todas as partilheiras, olhar, olhar uma embalagem nova, bonita, mas eu não posso estar com o relógio me enforcando. Porque se eu tenho que fazer muito rápido, e etc., bom, o que eu vou fazer com o tempo que sobra? Ah, é, não vou fazer nada, vou matá-lo, vou matar o tempo. Então, não faz muito sentido. Agora sim, eu acho que aquelas pressas iniciais da vida, do trabalho, podem nos engolfar e a gente poder entrar num moto contínuo de não parar pra pensar, se tem que ser assim a vida, se tem que ser tudo tão, ou aceitando tantos compromissos e tantas, tantas coisas que vão se transformar em estresse logo ali na esquina, acho que desacelerar seria uma coisa pra lá de saudável, né? Desde cedo. Assim que tu te der conta que essa situação vai... se você vai convidar o seu filho ao sossego, se você coloca ele na escola, coloca ele no curso de idioma, coloca ele na natação, coloca ele no judô, tem que ocupar todo o tempo da criança. Você, de uma certa forma, quer formar um super-herói, não quer um filho... Eu acho que tem que ter atividades, etc., tem que preparar o guri pro... Sim, mas tem que ter espaço da brincadeira pela brincadeira, né? Tem que ter espaço livre. Tem que ter. de preferência um lugar pra subir numa árvore, né? Filhos, filhos respeitosos, eu acho que são filhos que têm um contraturno livre. Sem dúvida. Porque senão vamos brincar quando, né? E aí, é por isso que se pode ter uma geração tóxica nesse sentido, né? Que o prazer tem que ser do curto prazo, do imediato. Mas imagina, se você é educado para sempre ocupar o seu tempo, você não vai saber interagir, não vai saber conviver, não vai saber nem se portar num sofá. Sofá não terá sentido. Você vai estar sempre indo de um lugar para o outro, de uma necessidade a outra necessidade. Perfeito. E com, inclusive, com períodos de atenção e concentração cada vez menores, né? eu tenho uma tese sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Uma tese muito pessoal, ou seja, não precisam dar muita bola, porque eu não sou nenhum cientista. Mas só que parece que em uma determinada geração começam a nascer bebês com um problema neuropsiquiátrico, que é aquela agitação e uma falta de atenção. eu acho muito estranho que a natureza escolhesse mais ou menos o mesmo período para botar uma geração nascendo com um problema no cérebro. Não me parece muito sensato. Até porque se isso fosse verdade, nós teríamos que ter em Lavras do Sul o mesmo percentual de crianças com hiperatividade do que em São Paulo. E também não parece que seja assim. A minha tese é para lá de simplinha, né? Desde muito pequeno a criança fica treinada queiramos ou não a blocos de atenção e concentração muito curtos. Eu estou vendo a pepa aqui no meu tablet enquanto eu como e está ligado à TV fazendo outra coisa e então blocos pequeniníssimos de atenção e concentração. Agora temos que ir para escola há seis anos de idade. Então a professora vai ter que falar alguns minutos para me explicar que o vovô viu o ovo que o Ivo viu a uva e etc. Só que eu não tenho como prestar atenção nessa mulher aí durante X minutos porque isso é uma eternidade para mim porque o meu cérebro ficou treinado com períodos curtos. É como se a criança recebesse choques elétricos. Eu consigo... Estímulos, 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 estímulos e um tem que ser maior do que o outro e isso leva a uma indiferença. E aí eu... A segunda etapa eu disse, bom, eu não consigo prestar atenção. Então eu já fiquei desatento e olho para o coleguinha e um dá uma cutucada no outro e já não precisa mais respeitar o professor porque isso também está fora de moda. Então eu vou me levantar e vou correr e o outro vai correr também e etc. E pufti. Bom, levamos o primeiro psiquiatra. Ele disse que não era DDA, que era uma situação... Mas o quarto ou quinto psiquiatra vai aceitar. Ou seja, aqueles outros quatro eram uns idiotas que não viram o que o meu filho tinha porque esse é um diagnóstico que também contenta a escola e que também contenta a família. Claro que existe o DDA, existe, 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 mas não nessa proporção que não é impossível a não ser que realmente ficou comprovado porque são crianças que já nasceram com um cérebro diferente. Não, não tem como. Não vamos convencer nunca. É o jeito que a gente... Imagina isso com um pátio, com uma bola para poder correr. Porque um outro exemplo que seria na sequência disso, se eu pego um cachorrinho que está dentro de uma caixinha daquelas de plástico que se leva para transportar, eu deixo o meu cachorrinho ali. Quando eu abri ele e soltar no pátio, ele fica sentado, bem educado na frente da casinha dele e ele sai correndo que nem um doido. Ele sai correndo que nem um doido. Uma criança também que passa o dia inteiro ali, quando eu soltar, ela fica paradinha ou ela tende a corretear também? Então, isso faz sentido. Agora, tu apontou bem, nós temos muitas terceirizações, algumas coisas que poderiam ser feitas em casa, junto com o pai, com a mãe. E se você sobrecarrega o filho com distintas demandas, você também está dizendo que a escola não é suficiente? Você está dizendo isso? O que você estuda não é suficiente. Você vai contra a escola, porque você está provando que ela não segura. Você precisa ter essas outras atividades, porque a escola não vai garantir para você o seu futuro. a criança já entra na escola com uma indisposição, sabendo que a escola não é suficiente. Tem algumas, em algumas partes, isso é muito visível, Fabrício. Por exemplo, inglês. É muito difícil alguém aprender inglês com aquele inglês da escola. Então, mas eu entendo isso, mas isso também colabora para que tenha essa sequela de falta de confiança na escola. Ou seja, tem o inglês da escola, mas não é suficiente ter que ser fora da escola. Aí você vai pensando que aquele lugar não é um lugar confiável. E que no passado já foi, né? E já foi. Já foi uma única opção. Entendeu? Eu só tinha escola, não tinha outras opções. É tudo dentro da escola e você tentava tirar o máximo proveito e rendimento. Não vou ser falso e dizer no meu tempo era melhor, não estou. São tempos diferentes. Mas o que me preocupa é com a falta de ferida das crianças. A falta do tombo. O quanto que os sentimentos são virtuais. o quanto que isso pode levar a um desprezo da morte ou da despedida ou do fim. Já que você não sabe o que é sofrer. Como que você vai reconhecer o sofrimento alheio? Perfeito. Eu fiz um laudo muitos anos atrás uma professora de uma escola particular que, em uma das aulas, fez com as crianças uma brincadeira que é aquela duas latas de tinta com uma corda que ata uma partezinha na outra e aquilo funciona como se fosse uma perna de pau. Só que é uma perna de pau. Sobe na latinha ali e caminha. só que uma das crianças caiu naquela engenhoca ali. A família montou num porco, pressionou a escola, a escola demitiu essa professora porque a criança caiu e arranhou o joelho. A falta da dor, eu falei, sim, mas o problema é mais com os pais também do que com a criança. A criança estava achando boa a brincadeira e, sim, para a gente aprender coisa, a gente cai. Para andar de bicicleta, para caminhar, para querer uma situação tão absurdamente protegida. O que vai acontecer com essa criança no futuro? Ela não pode cair do brinquedinho? E vai entender a morte como um merecimento. A outra pessoa fez alguma coisa errada para morrer. E não é verdade. Que é um conceito medieval. Se tu teve tal doença, tu não te comportou bem, Deus está te castigando porque o teu comportamento está te... Você deveria ter feito mais exercício físico, você deveria ter se dedicado mais, você deveria ter ido mais ao médico. Então, coloca a morte como se fosse algo contornável. E tu está merecendo mesmo o teu comportamento. Então, viu? Eu, por exemplo, não fiz isso e estou... E o que me assusta é uma criança ou um adolescente com um sentimento de vingança vai acreditar na morte como um merecimento. Aquela pessoa merece sofrer. Porque ela não sofreu, ela não sabe o que é o suprício ou a agonia daquilo. Perfeito. Até porque o medidor disso que a gente traz de berço, ele não é próprio, ele é externo. Exemplifico. A criança está na sua bicicletinha, caiu. Antes de chorar ou não, ela olha para o pai ou para a mãe. Para ter aprovação. Se o pai e a mãe estão com uma cara de pavor, ela vai chorar muito, né? Nossa. Mas se o pai e a mãe dizem, levanta para cair de novo, vamos passar um paninho aqui nesse teu joelho, já está pronto, vamos, vamos, vamos. Ele vai seguir brincando com o joelhinho arranhado e tudo, não tem problema. Então, é o olho do outro que nos dá o tamanho. Fica, fixa. Até eu brinco que, na minha opinião, autoestima, assim como a gente ouve e aprende, é uma coisa muito esquisita porque, para mim, ela é hétero. É exoestima o exemplo. Tu vai caminhando lá, segurando uns livros e tal, e tu tropeça e cai, te espatifa. Cenário 1. Tu caiu na frente de uma parada de ônibus e 10 pessoas viram o teu tombo. Ah, mas tinha que ser o Chaves mesmo. Como eu sou trapalhão. Ah, que vergonha. Eu já junto aquilo ali ligeiro e só volto ao meu normal quando eu dobro a esquina. Ou seja, o campo visual daquelas pessoas que viram o quanto eu sou desastrado já não estão vendo mais. Agora, se eu caio esse mesmo tombo e ninguém viu, não me acontece nada. Eu não me acho o pior ser humano do mundo porque eu tropecei porque todo mundo tropeça. O nosso vexame, a vergonha da dor, ela vem do outro. Ou seja, o amor próprio não nos pertence. É, tu precisa do olhar do outro. O outro que... Tanto que quantas coisas na vida a gente faz para que o outro nos olhe, né? O amor próprio é uma construção de alguém que amou você. Você não tem como ter naturalmente o amor próprio. É. Se tu não foi amado, não consegue nem passar o bastão adiante, né? Ou seja, o amor próprio é é uma fé emprestada. É alguém que acreditou em você. Perfeito. É uma crença dividida. E se tem isso como uma verdade emocional, quanto mais aquela criança se sentiu amada, o que é diferente de ter sido ou não, estamos falando da parte que é demonstrável, que são as percepções, mais autoconfiante ela vai ser, mas com muito mais chance de equilibrar os seus fantasmas, quando esses chegarem, tem mais chance de levar adiante o... Tem uma pesquisa muito interessante, um experimento antropológico também, a respeito disso. São vários atores e, por vez, um só é o experimentado. A tese é que a pessoa pensa que estaria numa entrevista de emprego, então ela já respondeu um questionário e depois, enquanto vocês esperam a chamada de vocês para o restante da entrevista, tu vai ali com aquelas outras pessoas que também estão aguardando, que estão com a bola de vôlei, e dá uma interagida com elas, fiquem aí se divertindo, depois nós vamos chamando. E, naquela brincadeira, um passa a bola para o outro e os atores são instruídos a não passar a bola para esse recém-chegado. Eles vão brincar com aquela bolinha e ele vai... Vai ficar fácil e excluído. Então é muito curioso porque a pessoa chega, diz alguma coisa, oi, boa tarde, as pessoas dão uma olhadinha e ele se insinua para receber a bola e a bola vai para um, vai para o outro e nada. Resultado, a maioria absoluta termina sentadinho chorando que nem uma criança. Ou seja, é muito rápido o nosso período de desconstrução se as pessoas se fizerem por onde. por isso que tanta gente pode enlouquecer no trabalho, porque se realmente acontecer uma coisa muito aversiva ou orquestrada, mesmo que ele tenha participado, sem se dar conta de chamar isto a si, o olhar do outro pode te desconstruir ligeirinho também. Por isso que eu vejo que é tão importante o reconhecimento do luto, de que quem sofre o luto não está louco. E que cada um pode sofrer a seu jeito. Porque se você não reconhece o luto de alguém, você está dizendo que aquela pessoa está sofrendo por uma bobagem, ela vai chorar no banquinho, porque ela não recebe a bola. Ela é posta de lado. É como se o lutado morresse junto com quem morreu. Beleza. Sim, no Egito, as esposas iam para a pirâmide com vida, para homenagear o seu morto e não saiam mais de lá. E na Índia também tinha o ritual Siba, que hoje é proibido, mas não há tantos anos atrás ainda acontecia que a mulher ganhava o direito de morrer queimada viva na pira, onde o seu marido havia... já tinha uma... Uma devoção. com a consciência de que a pessoa morre com o morto. Só que a gente trata isso com uma espécie de segregação invisível. Ou, se você continuar sofrendo por aquela pessoa que foi, você será tão morta quanto ela. E não me vem falar isso de novo. Chega, já passou. Cansei. Incrível a conversa. queria agradecer, Jaime, Vaz Brasil. É incrível o quanto que a gente tocou em temas tão necessários. E só seria possível pela sua sabedoria. Ora, ora, ora. Mas agradecer... Você é o grande cérebro aqui. Não, de modo nenhum e sem procrastinação, um podcast para aprender. Obrigado, meu irmão. Beijo, meu querido. Até. Até. É o Clube do Luto, o Manual do Luto, o Clube do Luto. Já misturei. É o Manual do Luto, encerrando mais um episódio, realização do Grupo Cortel. do Luto.